Será que o uso de benzodiazepínico aumenta o risco de suicídio? Esse foi o tema de uma das revisões que englobou 17 estudos médicos para tentar responder essa questão. A resposta, pela própria conclusão do autor, foi que sim, o uso de benzodiazepínico aumenta o risco de suicídio. Eu vou estar explorando nesse vídeo algumas das condições que pode ser a explicação para essa condição e para a análise desses dados. O próprio autor coloca esses mesmos pontos. Um dos fatores é que o benzodiazepínico facilita a atuação do neurotransmissor GABA, o qual nós sabemos ali, propriamente o álcool também atua com esse mesmo neurotransmissor, que você diminui a atividade elétrica cerebral, a atividade cerebral de um modo geral, e está vinculado com atitudes mais agressivas e um caráter maior de desinibição comportamental. Essa é uma das explicações que poderia levar ao maior risco de suicídio. Então, o aumento do comportamento violento e do comportamento desinibido. Outra questão, que é muito difícil de você estabelecer se é causa ou efeito, por quê? Porque quem usa benzodiazepínico, geralmente tem níveis de ansiedade muito elevados ou distúrbios do sono, que são duas condições, tanto níveis de ansiedade elevados quanto os distúrbios do sono, que por si só já são riscos maiores para suicídio. Outra questão interessante, que é difícil você estabelecer uma relação, por quê? Porque você tem outros medicamentos envolvidos. Então, antidepressivos, antipsicóticos, geralmente esses pacientes utilizam outros medicamentos. No entanto, quando você vê as outras revisões, nem antipsicóticos, nem antidepressivos estão correlacionados com o aumento de suicídio, diferentemente dos benzodiazepínicos. E é claro que você tem também o uso do benzodiazepínico na tentativa de suicídio. Você utilizar benzodiazepínico em altas doses para você ter um comprometimento respiratório, etc., e você acabar infalecendo. Em 2013, por exemplo, nos Estados Unidos, 31% dos suicídios que obtiveram êxito utilizaram os benzodiazepínicos. É muito comum você ver as pessoas utilizando o benzodiazepínico justamente na tentativa de se matarem. É mais um dado que reforça a cautela no uso dos benzodiazepínicos. Cada vez mais se tem a cautela e o uso em situações específicas justamente por esses dados. E essa pesquisa vem a corroborar com essa questão. Ou seja, um paciente desassistido no seu uso do benzodiazepínico corre um sério risco de estar tendo prejuízos ali em comportamentos de desinibição, em comportamentos de agressividade. Não só isso, como eu esqueci de falar também na própria retirada do benzodiazepínico que você tem ali. É uma crise após retirada, principalmente quando é retirada abrupta da medicação, levando a uma série de sinais e sintomas e sintomas depressivos também. Tá bom? Parece que aqueles benzodiazepínicos com maior potência e meia-vida mais curtas, por exemplo, o alprazolam, eles estão relacionados a um risco maior. Mas isso ainda por classe, por subtipo de benzodiazepínico, ainda não foi bem estabelecido. Mas o estudo vem mostrar pra gente que sim, os benzodiazepínicos têm uma correlação com o aumento do risco de suicídio.